Som de Hoods, prepare-se, você vai dançar os melhores reggae, com as melhores pedras do planeta. Robert Woods A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Som de Hoods, aqui você só curte pedras. Som de Hoods, aqui você só curte pedras. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Som de Hutz. Aqui você só curte pedras. Amém. Amém. Som de Hutz. Aqui você só curte pedras. Som de Hutz. Aqui você só curte pedras. Hutz. 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 Send me someone to love. Send me someone who cares. Send me someone that's true. Someone send me please do. I need someone to hold me. Then tell me, come take my heart. I love to share all my sorrows. And say that we'll never part. Oh, 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 oh. Send me the love with no end. Send one that never pretends. Som de Hutz. Aqui você só curte pedras. Hutz. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Robert Woods Robert Woods Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Som de Hudson, aqui você só curte pedras. Som de Hudson. 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 Aqui você só curte pedras. Som de Hudson. Aqui você só curte pedras. You broke my heart into tears on my pillow. Pain in my heart caused by you, you... O amor não é um garoto, o amor não é um garoto Quando você encontra o que você ama Para encerrar seu coração com alegria Som de Hutz, aqui você só cor de pedras I'll gladly take the bag and thank the hands of that Tears on my pillow, pain in my heart Cause by you, you, cause by you Robert Woods Tears on my pillow, pain in my heart Cause by you, you If we should start anew, I wouldn't hesitate I'll gladly take you back and thank the hands of that Tears on my pillow, pain in my heart Cause by you, you Oh, cause by you Oh, pain, oh, it goes by you Som de Hutz Aqui você só cor de pedras Som de Hutz Prepare-se Você vai dançar os melhores reggae Com as melhores pedras do planeta Tonight is the time for love When the moon is turning bright And the kids are sleeping all right When you're getting me dry On the stars of night With people in love With people in love Or on a Saturday night We go to the blues and slide Everybody who can cry Their fear is organized Until the bright daylight With people in love And some people dance with each other Across the road And the young boy Dance at the other one Oh, Elmerch Hoots And you dance on the fire adolescent means It's been in time To the room And it eats her I tell you lies Amém. São de Hutz, aqui você só curte pedras. Amém. 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 Som de Hoods Aqui você só curte pedras Você é uma bonita Você é uma bonita Você é uma bonita